Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes tem classificação esperada, mas com ritmo bom, está pronta para brigar por pódio em Silverstone. Max Verstappen conquistou neste sábado a pole position do GP da Inglaterra. No entanto, a protagonista da classificação foi a McLaren, que quase obteve a posição de honra no grid inicial com Lando Norris, superado já na bandeirada por Verstappen da Red Bull, e pôs Oscar Piastre em terceiro. A volta mais rápida de Max valeu 1 minuto e 26 segundos e 720, com 0.2 de vantagem sobre Norris. As duas Ferraris se colocaram à frente das Mercedes, nesta ordem, Leclerc, Carlos Sainz, Jorge Russel e Lewis Hamilton, Alex Zalbon, Fernando Alonso e Pierre Gassi, fecha o top 10 do grid de largada. A Mercedes melhorou em comparação aos treinos de sexta-feira. A equipe alemã aposta em um ritmo de corrida capaz de brigar por pódios, mas voltas lançadas, como na classificação, tem demandas diferentes. Foi uma classificação louca. Foi bem frenética, e um pouco escorregadia em certos lugares, mas fizemos nossas voltas. No Q3, me surpreendi vendo os dois Norris e Piastre, mas ótimo para maquilarem, disse Max Verstappen. Um tanto insano. Minha última volta foi uma boa volta. Pude ouvir Zach Brown no rádio na volta de entrada, o que é a melhor coisa de todas. É sempre o Max. Ele sempre arruina tudo para todos, concluiu Lando Norris. Que sessão de classificação. Quase fomos eliminados no Q1 e no Q2, mas o carro foi como um foguete no Q3, finalizou Oscar Piastre. Largada para o GP da Inglaterra, em Silverstone, domingo às 11 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.